Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Flap Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! O técnico, ô Paulinha, do Barcelona, nosso adversário de amanhã, o portentoso e querido... Cadê aqui, ó? Ó, Fabian Bustos, a gente vai falar agora bastante do Barcelona, ele deu uma declaração sobre o time do Flamengo. E ele falou o seguinte, ó, o Flamengo tem grandes jogadores, agora chegaram o Kennedy, Davi Luiz e Andrés Pereira. É um plantel de muita qualidade, vamos ser competitivos e seguir o nosso plano tático para tentar anular os pontos fortes do adversário. Ou seja, mostrando que o cara tá ligado aqui no Flamengo, nas informações. E aqui, ó, nós temos aqui, ó, conheça o adversário. Paulinha, eu vou deixar essa aí contigo, né? Aí a gente vai emendando junto com essa análise do técnico do Barcelona para a gente falar do nosso adversário. Tem aí as informações sobre o retrato do Barcelona de Guayaquil, né? Em suas participações na Libertadores e, claro, na Libertadores também de 2021. Então, vambora. Seguinte. Eles já disputaram 26 edições da Libertadores e foram vices em 1990 e em 1998. Conseguiram vaga na competição desse ano porque foram campeões equatorianos no ano passado, 2020. Em 2021, das 32 partidas oficiais, o Barcelona marcou 56 gols. Então, não é muita coisa, né? Se a gente comparar com o momento do Flamengo. Então, passou apenas oito jogos, assim, sem se balançar. E sofreu gol em 20 partidas. Então, a gente está falando de uma defesa que dá para a gente aproveitar. Longe da melhor fase, nos últimos seis jogos tem uma vitória, dois empates e três derrotas. E é o sétimo colocado do campeonato equatoriano, com sete jogos, quatro vitórias, nenhum empate e três derrotas. Na Libertadores, se classificaram em primeiro do Grupo C, com 13 pontos, contra o Boca, o Santos e o The Strongest. Nas oitavas de final, venceram o Vélez, né? Com uma derrota fora e uma vitória em casa. E nas quartas, passaram sobre o Fluminense, com um gol fora, né? Que foi o critério de desempate, porque as partidas, ambas terminaram empatadas. Não é um adversário super perigoso, né? Mas como a gente sempre fala, eu acho que, principalmente depois do banho de água fria, que foi o jogo de domingo, fica cada vez mais nítido que o Flamengo. Cara, não pode entrar achando que ganha a partir da hora que quiser. É, entrar com salto alto, porque a gente tem um elenco melhor, e a gente tem, né? Isso não é questão de crescer, a gente tem um elenco melhor. Isso é inegável. Todo mundo que olha hoje o elenco do Flamengo e fala, cara, timaço. Mas não adianta você ter um timaço que acha que vai ganhar em qualquer hora e, tipo, viaja, negociando tudo, né? Foi um desastre, assim. Domingo foi um desastre, poucos salvaram, né? Daquele time de domingo. Então, eu acho que ligou o alerta pra isso. A gente tem condições de ganhar? Tranquilo. Temos. Mas a gente tem que entrar como se fosse uma final, né? Disputar como se fosse uma final, com bastante seriedade, respeitando o adversário. E aí, em cima, do que até o técnico deles falou, né? A gente tá avaliando como anular o Flamengo. Pra você anular o Flamengo, é só não deixar o Flamengo ter a bola, né? Que é a nossa principal arma. E aquela marcação-pressão. Eu acho que é muito nítido, né? O Nego vem com a marcação-pressão e joga no contra-ataque. Se botar a bola no chão, não tem como bater de frente com os jogadores do Flamengo. Então, pode ser que a gente tenha um jogo com muita falta, né? Como foi todos os jogos contra o Grêmio. Só paravam a gente com falta, jogo todo, catimba. Essa coisa que a gente já conhece, principalmente de disputa da Libertadores. E eu acho, Túlio, que... Um dos principais aspectos... Eu nem digo que é tático, técnico, não. É a experiência dos atletas que a gente tem de saberem jogar uma Libertadores, entende? Não é qualquer jogo. Você não tá jogando qualquer competição. É a maior competição que a torcida tem ambição, né? É a que a gente mais quer ganhar em todas as temporadas. Então, assim, não tem como eles baterem de frente com o Flamengo, botando bola no chão e tentando partir pra cima. Acho que eles vão jogar se defendendo, né? Marcando alto, não deixando a gente sair com a bola e aproveitando o contra-ataque. É o que eu acho que eles vão fazer. Mas, quero saber o que vocês acham. Vocês acham que eles vão tentar jogar de igual pra igual? Aparelhar a partida? O que você acha, Túlio? Olha, eu acho que... Ó, o Flamengo, ter que encarar essa partida igual foi contra o Olimpia mesmo. Sem... Não tem brincadeirinha, né? A produção colocou aí, né? No caso aí, no caso da análise tática do time do Fabian Busch, né? Que gosta de armar a equipe no 4-2-3-1. Vamos dizer assim... É... Esquema parecido com o nosso. Com três meses e atacantes prontos pra municiar o centroavante, Carlos Garcês. No entanto, ao se deparar com ataques poderosos, como o do Flamengo, o treinador adapta o sistema para o 4-4-2. Ou seja, deixa o time mais defensivo, né? Aí, meio que vai respondendo a sua pergunta. Ou até mesmo no 4-4-1-1. Afim de recuperar rapidamente a bola e partir para o ataque. Aí, jogando no contra-ataque. Que é como a maioria dos times enfrentam o Flamengo hoje. Qualquer um. Até a Palmeiras, o Atlético. A gente vai ver aí o Atlético com o time que montou. Mas até o Palmeiras, amigo. Fica ali atrás, ali, seguro e só parte na boa. Os jogadores de frente jogam no limite da linha intensiva do adversário para receber os lançamentos longos. Mais ou menos jogando tipo o Liverpool. O Liverpool jogava muito assim. Aquele de 2019, que era um time máximo. O Flamengo, inclusive, o gol que levou foi mais ou menos dessa forma. Os laterais jogam bem abertos e avançam bastante. O que é bom para a gente. Imagina tendo ali o Neyck, tranquilidade, paz e liberdade. E o Everton Ribeiro do outro lado, né? Busca o equilíbrio entre os jogadores mais experientes com os jovens, né? Ou seja, a equipe mescla. A equipe cotoriana pratica a marcação individual. O que é bom também. Se os marcadores perseguem até o fim os jogadores adversários, né? O ponto fraco deles são as bolas paradas. Que é uma coisa... Eu acho que dificilmente eles vão enfrentar a gente de igual para igual. Acho que eles vão jogar aí nesse 4-4-1-1. Vão jogar para o contra-ataque. É que esse time do Flamengo também tem feito muitos gols, né? De cabeça, de bolas paradas, de escanteios, né? É um time que o Flamengo pode se aproveitar disso e acha até que se eles verem com os laterais. Jogando avançados. Porque eu acho difícil eles fazerem isso, sinceramente. Vão ficar coladinho ali no Bruno Henrique e no Everton Ribeiro. E marcação individual. E aí entra a questão que a gente estava falando do Andrés, né? Porque você tendo... De repente o Gabi ficou puxando um ou dois jogadores. Você tem o elemento surpresa. Que pode ser o Andrés. Pode ser até o Arão também. Que muitas vezes você aproveita muito bem disso, né? E porra... E tendo o BH com um ponto de desafogo com o lateral dos caras jogando o adiantado. Então, pra gente, é uma maravilha. Mas eu acho que a postura do Flamengo... E tem um dado... Eu não estou achando aqui os jogos, mas vai lembrar. Antes do jogo contra o Olímpia, a gente perdeu no Campeonato Brasileiro. Que foi aquela goleada pro Inter, né? No jogo das oitavas também. Teve um outro jogo que a gente perdeu. Jogando pisonhamente. E agora perdemos para o Grêmio. E o Flamengo sempre goleou depois. Porque, assim, além de a gente ter perdido o jogo domingo... Foi uma partida péssima. Assim, horrível. Se não fosse Rafa Penido, com a sua voz poçante e portentosa... Eu lhe confesso, Paulinha, que eu dormiria... Entendeu? Eu dormiria domingo. Dormiria. Porque, pô, estava dando sono. Então, eu acho que a postura tem que ser como foi contra o Olímpia. Mantendo já a postura... O resto, né? De você falar, pô, vou jogar em casa... É uma Libertadores, como você falou, menina dos olhos da torcida. E acredito até que dos jogadores também, né? Porque, por exemplo... Gabigol vencendo a Libertadores... Cara, o cara ultrapassa em números vários nomes históricos do Flamengo. Zico, Nunes, né? Então, assim... Esse elenco pode ficar muito mais marcado na história do que já é. Então, eu acho que eles têm que encarar dessa forma. E aí, o Vicente vai falar, né? BH faz a festa em lateral avançado. Então, eu acho que a postura tem que ser essa. Se você queria falar alguma coisa... Eu acabei não deixando você falar, mas fala aí, Paulo. A voz é sua, Paulo Amar. Fale, Paulo Amar. Eu ia só fazer a observação... Que estava falando das goleadas, né? Do Inter e esse jogo contra o Grêmio que a gente perdeu. Coincidentemente, todos antes de Copas. Antes de jogos decisivos das Copas. Eu acho que isso não é coincidência. Tipo, eu falei coincidentemente para a gente avaliar. Para mim, não é coincidência. A gente sabe o técnico que a gente tem. E eu acho, sim, que há uma nítida... Para mim, é muito nítido que existe, sim, a priorização de competições e ele prioriza as Copas. Isso, para mim, é muito claro. Só que eu queria levantar um outro ponto. O brasileiro não é assim... Ah, eu vou priorizar as Copas. Eu até entendo. Mas a gente não pode abandonar os pontos corridos nunca. Porque você pensa... Se dá um problema no mata-mata. O mata-mata é complicado, a gente sabe. E aí, você abriu mão do ponto corrido, você acaba com uma temporada. Tendo um elenco que é absurdo. Então, assim, é nítido que ele faz essa priorização. Para mim, é muito claro. Mas eu acho que não dá para a gente abrir mão dos pontos corridos. Ainda dá tempo, né? O Galo abriu 11 pontos do Flamengo. Mas a gente tem ainda dois jogos a menos, né? Então, assim... Em algum momento, eles vão tropeçar. Porque nenhuma equipe é imbatível. Faltam aí, o quê? 17 rodadas ainda. Em algum momento, eles vão tropeçar. Só que o Flamengo precisa aproveitar esses desafogos e ter que ganhar seus jogos, né? Ele parou de depender só de si para ser campeão com essa derrota. Mas eu queria falar justamente disso. Eu acho que não é coincidência essas derrotas todas serem antes de jogos decisivos pelas Copas. Mas a gente considera muito o brasileiro. Cara, a gente, com a questão do tri, a gente aumenta ainda mais essa hegemonia que a gente vem buscando desde 2019, né? Que é a hegemonia do futebol nacional. Então, é importante vencer o Brasileirão de novo, né? Você imagina um tri assim, seguido. É histórico, assim. É uma parada que é absurda. Então, não dá para largar o Brasileirão e focar nas Copas. Eu acho que a gente tem, agora com os reforços, né? Tem um elenco que você pode até rodar para continuar competitivo nas três, entendeu? Independente de, ah, eu não priorizo o Copa. Eu acho que ele prioriza sim. Isso para mim está... Não foi coincidência dessas derrotas, não. Eu acho, antes da gente falar aí do Dani Andias, eu acho que é uma questão mais emocional. Ainda não ficou claro na minha cabeça que o Renato tenha essa priorização. Primeiro que eu acho que a diretoria não concordaria. E outra porque, por exemplo, não faria sentido ele, assim, priorizar. E ele, por exemplo, no último jogo, ele colocar o Everton Ribeiro, que praticamente não teve folga desde que voltou da seleção. O Gabigol até teve, mas, por exemplo, se ele abrir mão do Campeonato Brasileiro, não colocaria nem Gabigol, né? E nos outros jogos foi a mesma coisa. Eu acho que é um aspecto emocional. A gente chegou a comentar esse domingo de que parecia que os jogadores meio que estavam se poupando, sabe? Tipo, não estou dizendo que não teve vontade. Mas, tipo assim, não estava naquela pegada, sabe? Tipo, quem... Tipo assim, pegada do jogo contra o Olimpia, até contra o jogo contra o Grêmio. Mas aí você, rapidinho de contraponto, se você fala assim, parece que eles estavam se poupando, né? Tipo, nitidamente, eles não correram o que eles poderiam, nem um terço que eles poderiam. Você não acha que esse... Parece que estavam se poupando. Eles já estavam pensando na Libertadores. Pode até não ser uma parada assim, vamos poupar, vamos segurar e vamos priorizar. Mas até inconscientemente... Sim. Pode ir para essa priorização, você entende que eu estou querendo levantar o ponto? De alguma forma, os caras falaram assim, pô, a gente tem uma decisão quarta-feira, vamos segurar aqui. Mas contra o adversário que a gente vinha dando porradas em sequência, o que a torcida esperava? Mais uma. Eu esperava que o Grêmio fosse ganhar a gente da forma como foi, entendeu? É, não, assim, a vitória do Grêmio foi uma obra do acaso que eles tomaram como um... Fosse um título, né? Mas assim, eu... É, a Palma ganhou do Flamengo. Eu acho que isso possa ser inconsciente dentro dos jogadores, né? Só, tipo, ah, eu tenho um jogo importante, que é tipo, ah, é mata-mata, são dois jogos, tiro curto, eu vou aqui me preservar. Aí entra a questão do treinador, já perceber isso, porque a torcida está debatendo essa questão, dessas coincidências, desde domingo, né? E já tinha acontecido duas vezes. O treinador falar, galera, olha só, vamos embora, Gabigol, você é meu principal jogador, Everton Ribeiro, você é de seleção brasileira, você é um jogador que, pô, tá, deve ir para a Copa do Mundo e tal. Eu quero foco no brasileiro, porque, como você falou, imagina só, no mesmo ano, o Flamengo ganhando o Tri Campeonato Brasileiro, de forma seguida, primeira vez na história, né? Ganhando o Tri da Libertadores, né? Com vários jogadores do elenco, conquistando pela segunda vez, passando aí, Zico em número, Nunes, Adilho, só os caras, meu irmão, que nenhum desses caras em bola, em bola ultrapassam, né? Botar, porra, Adilho com qualquer um ali, não dá nem cheiro, assim, botar... Não dá, assim, não vou nem fazer comparações aqui, porque é sacanagem. O Leandro, pô, o Leandro jogado demais com o zagueiro, com o lateral, é um absurdo, né? Davi Luiz... O Leandro é uma coisa fora do comum, assim, não existe. Porra, é muita bola. Botar Isla e Mateuzinho, coitado, não pinta a unha do Leandro, mas, para não desmerecer os nossos queridos atuais jogadores, mas, assim, é um negócio épico na história do Flamengo e seria algo extraordinário, né? Então, eu acho que... Aí cabe ao Renato identificar e fazer aquele trabalho psicológico de... de... de motivar os caras, acho que os caras vão ser... é motivar os caras, fazer um trabalho que... que eu acho que o Jesus tinha muito isso, né? Tinha aquele cara lá, o mental coach, não sei o quê, aquele trabalho tudo ali, que é um cara que, com certeza, identificava e falava, ó, vambora. Só passar aqui rapidinho, já vou ler a galera também, tem aí, ó, o destaque do Barcelona, é o Messi deles aí, o Vicente Flau, o Damian Dias, né? Que tem 35 anos, 1,75m de altura, né? É um meio ofensiva, né? E ele marcou 8 gols e deu 4 assistências em 28 jogos na temporada. Características, né? Ele é o cérebro e o termômetro do time, considerado um dos melhores camisadéis da história do futebol equatoriano, que é tipo a mesma coisa de ser o melhor jogador de São Gonçalo, não vale nada, né? Controla o time e circula por todo o campo de ataque. Na temporada passada, foi um dos artilheiros do Barcelona, lá no equatorião, dá passe de infiltração e tem como característica a finalização de média distância e a bola parada. Então, esse aí é o cara que o Flamengo tem que ficar preocupado. Amanhã, e vamos aí aprovar a escalação, produção, do nosso querido e potentoso Barcelona. por favor, Paulinha, e tem que falar aí e ler em espanhol, entendeu? É como brasileiro leria não, por favor, essa bola está contigo. Rafa Perino, me perdoe já, de qualquer coisa sua se tiver aí no chat aí. Ai, meu pai do céu, vamos embora. O Barcelona deve vir. Ai, Túlio, você me ferrou. Como fala o nome do goleiro? Não faço ideia. Burani? Burani. Burani. Castilha. Leão. Riveros. E Pineda. Molina. Pinhatares. Damiandias. Preciado. Pertaza. E Mastriane. Lá na frente. É isso aí que dá pra fazer. Aqui, só o Rafa que é trilíngue, quadrilíngue, fala 900 idiomas diferentes aí. A gente canta, né, Túlio? É, a gente vai no impromesso. Só o Castilho, que eu acho que é Caxígio, né? Que é com dois L's, né? Que aí falaram que o gol do Cuejá veio pro Flamengo, né? O dois L's é J. Castilho. Castilho. Mas aqui é Brasil. Pode falar. Vinícius Soares falou que eu gastei no Spawn. Ai, você é outro patamar, Vídeo. Mas é aquilo, Paula. Eu acho assim, ó. Burani. Burani é quase a Jabulani, né? Que era a bola da Copa. E o Castilho, 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 né? A gente vai saber amanhã que o Rafa Benito vai narrar. Aqui no Brasil é o quê? Castilho. O cara ia virar lá o Castilho. Leão. É o Leão, amigo. Ah, o Leão. Não vai chamar. Pineda. Pineda já seria, mano, sofreria bullying, que nem eu ia dizer, ah, Peida, não sei o quê. já ia mudar o nome. Pode procurar o primeiro nome dele e queria que ele, não, me chamem por outro nome. Ia ser o outro, o Pinantares ali, o pessoal já ia chamar ele de pirata, né? Também ia utilizar o outro nome dele, provavelmente deve ser o sobrenome, né? O Pertaza é maneiro, né? Pertaza. Vai lá, parece até que não sei o quê, nome de advogado picareta. Não, tomei uma volta do doutor Pertaza, entendeu? É brabo, né? Ah, o Damien Dias já tem nome de crack, né? A Argentina, Damien Dias, né? Tipo, aquele preciado, parece o nome de pagodeiro, né? O pagode do preciado. Quem tem o prateado, né? Podia até fazer a dupla, prateado e preciado. É, meu amigo. E ali na frente, o Mastriani. Eu gostei de Mastriani. Mastriani. Simples, né? É diferente, mas é simples.